Galera, hoje eu e o Kelvin vamos fazer algo muito perigoso, nós vamos passar pela floresta amaldiçoada, a floresta negra, pra ir até a supermarket, que é a loja que tem aqui perto da nossa casa, pra ver se tem alimento lá, porque estamos precisando muito de comida. Pra isso, a gente já arrumou as coisas aqui, Kelvin, você pode vir aqui, não adianta ficar escondido aí não, tá vendo? Ah, corre! Ah, adianta não, você vai vir comigo, olha só, você também come, você não come? Ah, tá bom, você não quer vir comigo? Papai, 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 eu te dou um diamante, pronto, só isso. Pra quê? Pra você ficar rico aqui, ó, ai, olha! Kelvin, Kelvin, tudo diamante aqui também é meu, para de jogar esse diamante, ó, olha aqui, pega essa bolsa aqui, essa bolsa aqui, você vai trazer cheio de comida, tá bom? E eu também tenho a minha mochila, pra gente trazer muita e muita comida pra nossa casa, ok? Tá bom. Então tá, galera, olha só, ajudem a gente aí, deixando gostei no vídeo, se você não deixou no começo do vídeo, que isso é muito importante mesmo, galera, porque senão o YouTube vai apagar o meu canal, vai apagar todos os vídeos, então deixa o like, se inscreva no canal, pra você não perder nenhum vídeo, porque se não for inscrito, você perde todos os vídeos. Kelvinho, olha só, a gente temos duas motinhas agora, e vamos de motinha, né? É óbvio. Galera, vamos passar na floresta assustadora, mas, Kelvinho, você montou na minha moto. Tchau! Tchau, tá, as duas são iguais, não tem problema não. Olha só, galera, eu tenho uma super arma aqui nas minhas costas, e o Kelvinho tem uma arma também, eu espero que não apareça nenhum monstro assustador, e nenhum ladrão tentando roubar as nossas coisas. Kelvinho, tem uma coisa ali atrás. É tão assim. Ah, enganei, passei. Ah, quem chegar primeiro come um cheese bacon, Kelvinho. Ah, não vale, não vale. Tô na sua frente. Ó, não vale cortar caminho, tá bom? Ah. Oba! Uhul! Yeah! Eita, o que é aquilo ali, Kelvinho? Eu não sei. Meu Deus! Caraca! O que que é isso? Nunca vi isso, isso é novo. Caracas, Kelvinho, parece uma fortaleza. Eu também acho, meu Deus, mas isso aqui... Nossa, tá tudo... Ai, Kelvinho, sai daí! Você vai se machucar? Meu Deus, Kelvinho. Eu acho que esse aqui é aquele supermercado novo que abri, mas só que como teve essa invasão de zumbi aqui, eles acabaram fechando e cercando ela inteirinha. Caracas, olha só, tem um carrinhos ali. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, Kelvinho. Aqui não tem nada. Aqui não tem nenhuma entrada também. Ai, essa lua assustadora é muito assustadora mesmo. Olha só os dentes e os olhos. Isso é muito, muito assustador. Tá, Kelvinho, não tem nenhuma entrada alternativa aqui e... Kelvinho? O que? Eu nunca sei onde você tá, sabia? Eu escuto seus passos, eu vou pensar que você tá aqui e você tá aqui. Ai, você subiu de novo! Tá, olha só. Presta atenção, Kelvinho. Aqui deve ser aquele supermercado. E se é um supermercado, deve ter alimentos aqui, galera. Caracas, Kelvinho. Mas eu acho que deve ter gente lá. Porque, olha só, deixou tudo fortalecido com arame farpado e também fortaleceu as janelas com essas... Com esses tábuas e pregos. Então deve ter gente lá dentro, Kelvinho. Aham. Então, vamos chamar primeiro. Oi! Oi! Tem alguém aí? Estamos precisando de comida. Estamos com fome. Fome! Grita aí, Kelvinho. Vai, grita. 3, 2, 1 e... É pra gritar, Kelvinho. Grita! Eu quero comida! Eu quero comida! É assim que você fala? Tá bom. Eu acho que não tem ninguém, Kelvinho. Ou eles estão com medo de sair. Olha só. Eu vou falar uma coisa. A gente vai quebrar aqui. Vamos entrar, mas não vamos machucar ninguém, tá? Só queremos um pouquinho de comida porque não tem comida em lugar nenhum. E estamos quase morrendo de fome. É. O que é isso? Escutou isso, Kelvinho? Sim. Você escutou esse barulho? Sim. Ai, meu Deus do céu. Uou! O que que foi isso? O que que foi isso? Eu não posso ver a ideia. Ah, tá bom. Vai. Tá, Kelvinho. Eu vou quebrar aqui. Ai, ai. Kelvinho, não, sai. Kelvinho, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Ah. Você tem problema? Tenho. É, eu tô vendo que você tem problema mesmo. Sabe que você vai se espetar e você fica fazendo isso? Tá, vamos quebrar aqui, Kelvinho. Quebramos juntos. Tá, pega as coisas de... Pegou? O arão farpado? Porque a gente precisa fechar de novo, porque senão as pessoas que estão aí dentro vão ficar bravas. Fecha aí pra ninguém entrar. Entra aqui. Eu vou entrar aqui. Pera aí, Kelvinho. Tive uma ideia. Traz a motinha aqui pra cá, porque senão um ladrão pode vir e pegar elas, né? Ai, Kelvinho, mas pera aí. Precisamos abrir mais espaço aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, vamos tirar esse carrinho da frente. Aí, abre um pouquinho. Só um pouquinho que o Kelvinho exagera. Isso. Pega aí o arão farpado. Vamos estacionar aqui, ó. Gente, estamos entrando, né, tá? Estamos entrando. Ó, somos do bem. Não somos pessoas más. Não somos ladrões também. Kelvinho, tapa aqui, ó. Pra nenhum zumbi entrar aqui e nenhum ladrão também. Tapa. Não tá comigo, não. Tá com você? Não. Ué, mas se não tá comigo, só você que pegou, porque desapareceu. Ué, não tem, não tem na minha mochila, não tem nada aqui. Ué, como assim, Kelvinho? Eu quebrei, spawnou, quer ver, ó. Deixa eu quebrar, ó. Ó. Uou! Sumiu! Sumiu, desapareceu. Você viu isso? Sim! Aonde foi parar? Que bizarro, tá, tudo bem. Ah, não tem nada aqui pra tampar esse lugar. Tá bom, tive uma ideia. Ah, eu acho que se a gente for rapidinho, não vai ter problema não, né? Deixa eu colocar esse carrinho na frente, Kelvinho. Entra aqui. Tá. Entra aqui. Pronto. Aí, agora ninguém vai entrar aqui. Beleza. Vamos lá. Gente. Ai, o que é isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê a maçã? Ai, meu Deus. Com a maçã. O que é isso? Gente, desculpa. Desculpa. Kelvin. São palhaços. Pera aí. Vocês são do bem? Responde a gente, que senão a gente vai atirar. Estamos armados. Vocês são pessoas mesmo? Vocês estão vivos? Sou fantasma? Kelvin. Eles não respondem. Eu acho que isso aqui são seres sobrenaturais. Ai, ai. Eu tepeia. Eu tepeia. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Kelvinho, me ajuda. Tô preso. Tô preso. Eu vou calecer. Desculpa lá neles. Ai, eu vou comer maçã. Eu vou comer maçã. Eu vou comer maçã. Tem uma atrás. Nossa. Eu tinha coisa atrás de você, Kelvinho. Que isso? Ai, tô quase morrendo, meu Deus. Come maçã, Kelvinho. Come maçã. Nossa, tem um rato na minha mão. Meu Deus. Tem um rato na minha mão. Ai, perdi minha maçã. Ai, ai. Toma. 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 Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Nossa, tô perdido, Kelvinho. Me ajuda, Kelvinho. Eles estão me cercando. Vou morrer. Ai, caramba. Ai, beleza. Consegui correr. Consegui correr. Consegui correr. É uma escada, Kelvinho. Vem na escada, vem na escada. Eu acho que eu joguei minha maçã. Sobe, Kelvinho. Sobe, 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 sobe. Nossa. Que que é isso? Esqueletos. Nossa, Kelvinho. Eu acho que as pessoas tentaram se refugiar aqui em cima e acabaram morrendo. Olha isso. Um, dois, três, quatro corpos aqui. Kelvinho, cuidado. Não encosta nesse arame farpado. Será que tem um... Oh, meu Deus. Maçã dourada. Munição. Armas. E muita munição. Pega a maçã dourada aqui, Kelvinho. Meu Deus. Caracas, galera. Agora sim. Eu tô muito feliz. Pelo menos a gente conseguiu uma maçã dourada. E aqui? Meu Deus. Granada. Nossa, que monte de coisa. Que isso? Shotgun. Shotgun. Tem um monte de coisa. Caracas, agora sim. Eu vou guardar tudo na minha mochila. Sério, eu não acredito. Isso é incrível. Tem muita coisa. Eu acho que eu vou usar a granada agora nesses bichinhos que estão lá embaixo. Tá bom. Kelvinho, você pegou tudo? Aham. Ah não, tem um monte de coisa aqui ainda, Kelvinho. Não pode deixar nada pra trás. Tá, não. Ah, Kelvinho, pera aí. Não podemos jogar a granada lá embaixo porque precisamos de comida ainda. A gente pegou bastante munição aqui. É, tem uma caradura aqui. Então, nós não podemos destruir lá embaixo. Mas, Kelvinho, eu vou usar um negócio e eu também, né, mano? Mas não tem? Você tem dois? Não, eu só tenho um. Nossa, que monte que tem aqui. Tá, vamos guardar tudo. Nossa, eu tinha a impressão de ter visto outra aí, Kelvinho, mas eu acho que não, né? Tudo bem. Não tem nada aqui. Kelvinho, quando você fala que pegou tudo, você tem que pegar tudo porque você deixa as coisas pra trás e a gente vai perder as nossas coisas. É, tá bom. Tá bom, é? Tá, deixa eu ver. Vou usar que arma? Ah, eu acho que eu vou usar esse aqui, galera, mesmo. Eu vou usar meteoradora, shotgun e snipe. Ó, agora eu tenho duas armas iguais. Já vou carregar esse aqui e eu vou ter duas. Boa! Assim a gente vai poder matar os palhaços do mal, Kelvinho. É. Calma aí, deixa eu carregar. Tá carregando. Ok? Agora vamos descer. Opa, pera, pera, pera. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Come maçã primeiro, né? É, já come maçã. Isso, bem tranquilão. Agora desce. E... Toma na sua cara. Isso, Kelvinho. Ai, meu Deus, meu Deus. Peguei nas costas. Ai, caramba. Ai, caramba. Shotgun. Shotgun. Toma essa shotgun. Nossa, eles são muito fortes, Kelvinho. Sério. Que isso? Que isso? Tô preso. Maçã, 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 maçã. Vai, 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 vai. Toma. Agora aqui, recarrega a arma. Ai, caramba, Kelvinho. Me ajuda aqui que eu tô preso. Ih, eu tô recarregando a arma. Ela cabe pouca munição. Ai, caramba. Sai daqui, que palhaço assustador. Toma na tua cara, toma na tua cara, toma na tua cara, toma na tua cara. Esse aqui parece o It mais forte do mundo. Verdade, parece o It, a coisa. Nossa, Kelvinho, tá ainda atrás de você. Ai, meu Deus. Toma, 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 toma. Matei um, Kelvinho. Matei um. Dois. Matei. Boa. Tem outro. Ai, nossa, esse aí parece uma criança. Nossa, conseguimos matar. Será que tem mais aqui? Eu acho que não, não tô vendo mais nenhum por aqui. Ai, que gostoso. Pera aí, Kelvinho. O quê? Presta atenção. Tinha quatro. Eu matei dois. A gente matou um aqui. Você tinha matado outro? Matei. Ah, então... Ah, então matamos os quatro. Tá bom. Kelvinho, vamos olhar tudo que tem aqui de comida agora e vamos pegar tudo. Tudo. Vamos fazer a limpa mesmo. Olha, tem muitos sucos. Vamos pegar tudo. Tem bolo. Bolo? Pega tudo, Kelvinho, bolo. Vamos pegar tudo. Só não pega o podre, tá? Oi? Só não pega o podre. Ai, tem comida estragada também? Papai, posso falar? Oi, pode falar. Eu tenho um podre sessenta e quatro. Sessenta e quatro o quê? Pão! Sério? Aham. Ai, caraca. Ai, mano, que cheiro horrível. Eu tenho umas comidas estragadas, Kelvinho. Não pega essas verdes, não. Que tá tudo embolorado. Aqui tem sopa de macaco. Sopa de macaco, Kelvinho? Como assim, sopa de macaco? Sopa branco. Ah, tá. Olha, Kelvinho, tem alguns vegetais. Que delícia. Tem maçã? Tem maçã. Tem um monte de coisa. Beterraba. Papai. Kelvinho. Agora sim, não podemos comer essas coisas aqui. Olha só, tem blueberry, tem milho. Nossa, tem cenoura. Tem um monte de coisa. Tem até tomate e maçã. A gente vai ter que guardar semente disso pra gente poder plantar, porque senão vai acabar a nossa comida. É. E se a gente plantar, a gente vai ter comida pra sempre, né? É. Tem uva, meu Deus. Tem até ovo aqui. Tem. Ovo de... Sei lá. Ai. Cuidado. Ai, 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 meu coração. Meu Deus, que susto, Kelvinho, eu quase tive um treco aqui. Que que é isso? Eu tenho bastante ovo, meu Deus. Sério, pega tudo, Kelvinho, pega. Ai, nossa, coloquei o bolo sem querer aqui. Tá bom. Eu acho que não dá pra pegar mais aqui. Tá, deixa eu tentar pegar desse lado aqui. Vamos ver se dá. Ai, consegui pegar. Kelvinho, eu só tenho mais cinco de espaço aqui. Olha só, tem algumas coisas aqui, parece que tem coisa estragada, mas tem algumas coisas que parece que tá boa. Esse aqui deve ser sopa, sopa, tudo bem. Que que é esse aqui? Essas coisas eu não sei o que é. Esse aqui deve ser leite. Tem um pouco espaço, mais leitinho. Tem ovo azul. Mais leitinho. E... Esse aqui é balde com lavagem. Que nojo. Esse aqui estragou. Quer? Credo? Não quero sei, não. Eu vou pegar o leitinho, que é bom. É, pega só o leitinho, Kelvinho, não tem mais espaço. Se tem espaço, se você tiver espaço, você pode pegar o leitinho. Tá, eu tô pegando bastante leite, porque sempre eu tomo leite. É verdade, leite é muito bom, né? Aham. Ah, aqui tem sorvete, Kelvinho. Nossa, tá ligado ainda. Se você tem espaço, você pega aqui, ó. Tem sorvete aqui, ó. Não tem espaço pra pegar. Onde? Aí. Sorvete, sorvete, sorvete. Sorvete, sorvete. Tá, Kelvinho, agora vamos cair fora daqui, né? É. Vamos cair fora daqui, mas primeiro deixa eu carregar minha arma. Ah, não tem munição. Tá, deixa eu fazer uma coisa. Muito forte, muito forte mesmo. Sim, porque temos muita munição e muitas armas diferentes agora. Deixa eu carregar aqui agora, Kelvinho. Caramba. Tá, eu vou tirar essa aqui da frente e vou colocar de novo pra ninguém entrar aqui, né? É. Tá, porque aqui é um lugar muito reforçado. Kelvinho, eu tive uma ideia. O quê? Olha só, podemos fazer o seguinte. Peraí, tira essa motinha aqui, Kelvinho. Tira essa motinha aqui. Tá, deixa eu jogar essa bala aqui. Vamos poder pegar isso aqui. Kelvinho, você tá em cima do carrinho, sai. Eu preciso pegar o carrinho. Tá, eu vou colocar ele por aqui. Mas primeiro eu preciso pegar minha motinha, né? Deixa eu pegar minha motinha aqui. Deixa eu tentar sair. Nossa, tô preso, Kelvinho. Tô preso aqui. Como é que eu saio? Eu não sei. Não sai? Meu Deus. Tá, Kelvinho, você tá com o seu... Ai, caramba. Ai, 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 ai. Maçã, 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 maçã. O negócio tá difícil aqui. Não, Kelvinho, não entra com essa motinha aqui, não. Já tá difícil pra eu me sair. Tá, deixa eu quebrar aqui. Kelvinho, você tá com sua espada? Eu tenho aqui, ó. Eu quebro aqui. Você tá... Ah, eu vou pegar minha britadeira também. Guardar as coisas aqui. Tá, Kelvinho. Calma aí. Quebra aqui, quebra aqui. Vamos ver agora se vai. Aê, agora sim. Agora sai. Nossa senhora. Espero que eu não fico preso de novo. Calma, calma. Devagarzinho. Galera, eu vou mostrar que eu sou piloto agora. Vou mostrar. Ó, 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 ó. Devagarzinho. Calvinho, ó, 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 piloto bom, hein? Vamos que vamos, Kelvinho. Nossa, galera, eu tô extremamente feliz porque conseguimos muito alimento mesmo. Muito alimento, maçã dourada e de quebra conseguimos muita munição, armamento. Eu tô um pouco triste, né? Porque o pessoal da loja, todo mundo morreu. Tinha quatro corpos lá em cima. Mas é a vida, né, galera? Alguém morre, alguém vive, alguém vive e alguém morre, né, Kelvinho? É. E essa infestação de zumbi ainda eu não sei por que tá acontecendo isso. Mas, pelo menos, vamos ter comida, alimento para mais um tempo. E também temos um monte de sementes. Podemos plantar. Kelvinho. O quê? Vamos ser da roça. Porque agora a gente vai fazer plantação. É. Kelvinho, você quer ser fazendeiro? Sim. Então fala, é, como fazendeiro fala? Eu não sei. Nem eu. Eita. Eita. Já entrei de moto e tudo. Porque eu não quero que ninguém roube minha moto. Nossa, galera. Eu tô muito feliz mesmo porque temos muito alimento agora. Agora sim. Galera, olha só. Abraço. Beijo do coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, Caminho. Polo. 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 Polo.